Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui no canal Bicho Geográfico mostrando um passeio inédito na imersão Vicente Van Gogh, que está lá no shopping Morumbi como professor paguei meia, 40 reais no dia de semana e fui ver essa maravilhosa exposição com telões gigantes, um salão gigante, mostrando as pinturas, uma verdadeira imersão na obra de Vicente Van Gogh, não é a arte da minha área, mas como um passeio inédito na cidade de São Paulo, eu tinha que mostrar para vocês, é impressionante, é uma exposição que já visitou vários países e está aqui em São Paulo agora, vai vendo as imagens, são telões em todos os lados e no chão, você vai tendo a sensação, como eles falam, a imersão das obras dele. É impressionante, é muito lindo, é emocionante. Van Gogh nasceu em 1853 e morreu em 1890, é um pintor pós-impressionista holandês do século XIX, considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, criou mais de dois mil trabalhos ao longo de pouco mais de uma década, pintou muito. Nessa exposição você vai tendo contato com as pinturas dele, essa coisa da tecnologia mostrando a arte, uma coisa muito impressionante, você parece que está lá dentro da obra, está vivenciando a obra, uma exposição muito linda mesmo. O Gogh pintava paisagens, natureza morta, retratos, os autorretratos, sempre com essas cores dramáticas, vibrantes, contribuiu muito aí, a arte, um estilo único, isso que é o imortal aí, pintura mundial. Ficava andando lá, gente que fica sentado, eu sentei um pouquinho, outras pessoas ficam andando, eu andei um pouquinho, fui lá pro cantinho, dei uma olhada na dimensão do e, por favor, pessoal. A obra do Van Gogh Só escureceu o pulo É o silêncio Começa de novo Mostramos telas São mais de 400 telas As mais famosas lá Mostrando os traços Fotografia dele do lado Mostrando os traços Tinha coisa que tinha dos dois lados Outras Tão diferentes Ficava encantado Sem saber para que lado olhar Muito interessante mesmo Vai escrever no chão Do outro lado também As pilastras ali As pessoas vão curtindo E se emocionando ao mesmo tempo Começou a aparecer as telas Várias telas Várias É isso aí galera Valeu Tchau